Nós temos que buscar uma razão justa e perfeita, com essa ordem que eles terão a ordem de atletas diferentes do que deixar o posto ocorre ao dos últimos anos. Eu tenho 70 anos de idade, estou formado aqui em casa, que é uma camisa de estado brasileiro, que é sempre certo, que é sempre o Brasil. Dois anos de idade, eu sou um sério mandado da Almeida Almeida, não tem nada de problema comigo, apenas construí o meu irmão. Que é a história do Brasil, que não é época que não estava no Pernambuco, dita a condição da Almeida Almeida. Nós tivemos um livro em Almeida Almeida, todos com uma característica questão, que é a questão biológica. Nós temos tudo para ter, tendo uma grande razão. Às vezes, a gente olha para o meu pai do dinheiro, como alguns, até o menor que o melhor que está no nosso, pesado do Egito, pesado do Egito, e na Almeida. E só, destaque de novo. Nós, com todo esse conselho que vivemos, na metade América, vivemos muito ruim para chegar a próxima na época. Não estou com o candidato, a mais nada. Há dois anos de idade, inclusive, para andar pelo Brasil. Falei das mãos com o povo, que é o mandato de forma letal. É claro que não estou no país, para quem não tenha contato de igual. O que é o povo? Busquei as opções. Fui atrás de problemas. E como resolveu, tem erro. Onde é que é uma guerra para falar para ele? Quais são os grandes problemas que temos que enfrentar? Recordem ativos em algum momento. Juntos empresários do povo. Primeiro, eu queria perguntar. Nós precisamos de dizer que não nos vamos passar agora. Esse é o grande problema da população. Nos últimos 30 anos, lamentavelmente, o poder de todos os filhos e os filhos, a perpetuou-lhe em real problema, para ver a capacidade de almas. Não precisamos de agressar. Lamentavelmente, o histórico do dia-a-dia, da nossa propriedade, mostra como nós estamos. A raiz do problema, a causa da condição e da eficiência, são as infrações políticos. Quando se oferece a ordem, pago para o possível negativo de alguém com ele. Eu costumo dizer, tenta fazer a mesma coisa e estou forte. Então, se você não ligar a negociar com o que é, também estou forte. Nascendo aqui, apresentar o problema que o Brasil vive, mais do que isso, dos grafos que tem pelo sonho, e, quando se diz, dessa forma, a credibilidade vive o povo brasileiro. Dessa forma, como os dois dos direitos têm sucesso ao longo da minha tarefa. Eles apresentariam a pergunta, quem sou eu do ministro? Eu não sou nada. Eu vou variar, quero pra aqueles que hoje estão treinando um contra-industri criminal. Nunca vou ter um cargo em meio com o sự. Nunca discutei, digerei, qualquer cargo em meio que altura. Estou cartão em meio do Estado. Esta foi prática, mas feito o debate. Me distante o time sempre alertar. Porque assim, como o plano é outro, mas o João 8.38 está bem claro, reconhecer a verdade e a verdade é o que é verdade. Nós temos a ser fungir o valorismo nacional, temos o que falar que a gente fala, que hoje é o que é mais. Se tiver um saldo de decisão, somos um dovo de ser lançamento para a realidade. Nada da raiva diz, quando o fúbio, o povo é revelado, dizem eles os mesmos. Cada que ele passa, parece que mais eu sei a gente assim. O indivíduo vermelho é o que está aí, faz o que é. Não é só de cura praça, que tem todos os indivíduos que põem lá de campo. Olha a Venezuela, não é só de cura praça, que está mal o povo com Deus. Olha a Venezuela, fizeram o que Deus tem em 2002. Olha o que procura uma família tradicional brasileira. Olha o que leva para prevenção dela, no nome dele, mitologia de gênero, ou só um partido. Olha a Venezuela, tem partido. Olha o que o novo comércio de terra foi feito ao longo dos últimos 13 anos. Fabriamento, voltado ao governo e de hoje. Olha onde está a política que lembra do Brasil. O que nós estamos fazendo é um deputado, Nós já queremos o que é,vereiro, Nós já queremos que isso vem. Dã me equivocada na política em direitos humanos, Da política em direitos humanos, Da política em direitos humanos, Da política em direitos humanos, Tratando a gente com equilíbrio para a galera, nós vamos fazer a gente para a vida, o que eu entendo e gostaria de fazer é dar uma conversa para podermos mudar a guerra, mas sozinhos pelo mundo. E não precisarei para mudar a perda boa, isso é o mesmo que eu quero. Nós somos um problema na busca de soluções para o Brasil. Abortamos o que os mais velhos precisam também, o pessoal do campo, o pessoal da cidade, os empresários e os comerciantes. Um governo que não fosse atrapalhado, que disponibilize a nossa economia, que pude uma lei a ver a minha área de cidade, que não falta um político longo, com especialistas. Fizeram o nome de 20 anos e votaram o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil. Mas esta é a nossa parte. Este é o nosso solo. Este é o nosso solo. Este é o próprio centro, obrigação de não deixar o sugerir em nome dos nossos filhos e dos nossos filhos. Deste tempo depois, eu quero levar a casa. A pergunta de uma família. Se puder responder, só para ele, o bom para ele. Cada uma forma tem a verdade, a verdade é a verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. O jornalismo da alma e da alma e da alma e da alma e do que a 1960. O nosso seriousitário social. O mundo tem os segredos e as-alto. É a verdade, o pior conhecedor da alma e 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 das ordem. O Senhor. O Senhor tem as,... O Senhor tem as Latvias e da alma e da alma. Obrigado.